E aí, bebê. Oi, meu amor. De quem que a gente vai fazer ritual de beleza? De quem? Então, gente, eu vou dar banho no bebê primeiro, tá? Antes de começar a arrumar ele, ele tá de bórezinho aqui. Pro banho, eu vou usar esse sabonete aqui da Mostela, que por enquanto é o nosso favorito. Eu tô gostando bastante dele, tem um cheiro muito agradável e deixa a pele uma delicinha. Pro look dele, eu vou usar esse macacãozinho da Titianica. É um terninho, eu vou usar ele. E aí, vamos usar esse sapatinho aqui, ó. Eu não gosto muito de colocar esses sapatinhos nele porque encrava a unha do pé. Eu uso aqueles sapatinhos mais molinhos. Só que eu vou colocar esse por enquanto e se eu ver que tá incomodando alguma coisa, eu tiro e coloco um mais molinho. Então, nós vamos usar esse e por baixo do macacão a gente vai usar o bórezinho. Agora eu vou colocar a faldinha dele, tá gente? Gente, eu vou usar essa aqui da Pampers. Ela ainda é tamanho P, tá? Mas ele já usa M. E vou colocar então pra poder mostrar pra vocês os outros produtinhos que eu vou usar. Nós não usamos pomadinha, tá? É somente a fralda. Eu vou secar bem a região íntima e vou colocar a fraldinha. Agora, gente, eu vou usar hidratante nele, tá? Eu vou usar esse aqui da Mostela pra passar na barriguinha e nas perninhas, tá? Nas dobrinhas eu vou usar um outro produto. Tá bem foco, vamos lá. Vou passar aqui. Vou passar aqui. Eu vou passar aqui. Eu vou passar aqui. E nas dobrinhas dele, embaixo do pescoço e nos bracinhos eu vou usar tal cremoso. Eu vou usar esse aqui, ó. Da Giovanna Baby. É, meu amor. Você tá gostando, tá? Você sempre gosta, né, mãe? Você sempre gosta de ficar cheirosinho, não é? Vou passar aqui nas costinhas. Apesar dos produtos serem bem cheirosos, eu vou usar a colônia nele. Eu gosto bastante do cheirinho dessa colônia aqui, ó. Da Pompom. Então eu vou passar um pouco nele. Você tá vendo a mamãe fazer a colônia em você, meu amor? Você tá vendo a mamãe fazer a colônia em você? Olha o ursinho, mamãe. Olha aqui, olha o ursinho do bebê. Olha o ursinho do bebê. Olha. Olha o ursinho do bebê. E agora, titias, eu vou vestir o look dele. Agora que ele já tá vestidinho, eu vou usar, vou colocar o sapatinho nele, né? E vou pentear o cabelo antes de pôr o sapato. Quem é o bebê da mamãe? Quem é o bebê da mamãe? Cadê o outro da mamãe? Cadê? Cadê o outro da mamãe? É. O bebê tá pronto ali, ó. Colocou o sapatinho. E como a gente vai passear, eu vou usar o chale, tá? Então eu vou abrir ali pra vocês verem como que é. Então, gente, olha só como ele ficou. Esse foi o ritual do bebê. E esse é o look do passeio dele. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, comenta aí embaixo, pra que a gente possa ficar sabendo, possa gravar mais vezes. Esperamos que vocês tenham gostado. Então é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Olha lá o neném. Ele sempre fica assim, depois do banho calminho. Deixa eu ver. Um super beijo e até o próximo vídeo. Legenda por Sônia Ruberti